Já tá fumando? Já. Ai, que isso? O que você vai fazer hoje? Eu vou abrir essa lalalupis se tiver tá aberta. É, que a mamãe tá ajudando você a abrir porque é muito difícil, né, filha? Quem que é essa boneca? Hã? A lalalupis. A lalalupis e o quê? Bilata. Isso! Isso, já achei. Vamos aqui, a mamãe já as duas abri, porque essa caixa é muito difícil. Ela não tá completamente aberta. Não dá falta. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Isso aqui é da boneca. Uma identidade, eu acho, que é a que eles fazem. Da boneca. Vamos lá. Ela tá quase saindo da caixa. Olha! Pega aí, filha. É igual esse passadinho aqui. Esse aí é o papagaio dela. Eu sei. Eu sei de que, olha, porque é esse. Olha, que lindinho. Ele é muito fofo. Eita, tá todo enrolado, filha. Pera aí, deixa eu puxar. Cadê a faquinha pra gente cortar? Na minha. Pode usar a minha, mãe. Posso usar a sua? Uma faquinha sem ponta, né? Puxa ele que a mamãe corta. Vai. Deixa eu ficar com medo. A mamãe cortou no negócio. Essa faquinha não tem ponta. Eu fiz assim, ó. Segura ele. Eu vou puxar pra lá, ó. Olha, filha. Que fofinho. Vou tirar essa fita que tá enrolhado dele, né? É. Olha. Como ela conseguiu. Como ela é linda. Olha o detalhe. Ela tem um negocinho pra pôr no olho. Isso, tira. Olha, filha. Deixa a mamãe ver. É um tapa-olho de coração. Deixa eu ver. Ai, olha que coisa linda, gente. Manda uma foto da minha didinha, mãe. Vou mandar uma foto pra sua didinha. Que linda, né? Agora nós vamos brincar, né, filha? Vamos abrir, mãe. Fala pro pessoal. Depois a gente abre a outra. Vamos ver essa. Fala tchau, pessoal, que agora eu vou brincar. Não vai falar, não? Não. Ah, então tá. Tchau. Tchau.